Quem vai te procurar em 3 dias? A contar do momento que você chegou nesse vídeo e inclusive vamos trazer a letra inicial Então respira fundo, se concentra porque essa mensagem é pra você Quem é que vai te procurar em 3 dias e o que será que quer? Vamos desmiuçar? Me fala aqui de alguém, uma pessoa de signo de gêmeos ou que trabalha com comunicação É um amigo, é alguém próximo a você que tem um ar de companheirismo, que é uma pessoa agradável Essa pessoa vai chegar, está pensando em você e vai te procurar porque tem uma proposta ou recebeu uma proposta de uma vaga Onde você pode sim ser requisitado ou pode preencher essa lacuna e por isso a pessoa pensa em você E vai te procurar pra falar, ah, você tá afim? Envia o currículo, envia seus dados pra esse link aqui, tá? Então letra inicial, lembrando que pode ser nome, sobrenome ou apelido ou até mesmo já dando horário Vai em tal lugar, nesse tal horário que vai ter lá uma seletiva Letra inicial, temos um I, S, D, R, K, Z e Y Salão